Na manhã dessa quinta-feira ocorreu um acidente trágico que resultou na perda da vida de um motociclista na marginal da BR-364, no município de Giparaná. De acordo com informações, o motociclista identificado como Valdir era proprietário da garagem de veículos Ararascar. Ele trafegava pela marginal da BR-364 dirigindo uma Honda CPX Scooter. Quando um caminhão boiadeiro que seguia na mesma direção realizou uma manobra para virar à direita, com isso o motociclista acabou caindo debaixo do caminhão e sendo esmagado. Os bombeiros chegaram a se deslocar para o local, mas o motociclista teve morte instantânea. A polícia militar manteve preservado o local do acidente até chegar à Polícia Rodoviária Federal para realizar os procedimentos de praxe. Após a perícia, o corpo foi liberado à funerária de plantão.